...ordinária da vigésia da legislatura. A presidência nos temos o pará 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião está suspensa por tempo indeterminado. Encerra os trabalhos. Passa-se a primeira fase do ordo dia que compreende a discussão, a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei complementar 38 de 2023, primeiro turno, dispõe sob a limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, 5º da Lei Complementar Federal, número 159, de 19 de maio de 2017. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Arnaldo. Sr. Presidente, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui usando a palavra, nesse momento, mesmo não sendo membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira, mas até para um dever de consciência, fazer consignar um registro que eu julgo muito importante nesse momento que nós estamos caminhando e que nós estamos chegando, principalmente aqui, com a presença dos membros da comissão, com a presença do líder de governo, o deputado João Magalhães. Nesse período todo que a gente vem enfrentando aqui, um debate profundo, intenso, acalorado, mas, sem dúvida nenhuma, de grande importância para a Assembleia de Minas e para Minas Gerais. Eu quero começar dizendo um mantra que eu tenho repetido na Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos, quando chegam a essa casa, eles dão entrada num formato e eles vão sofrendo, ou se aprimorando, melhor dizendo, o trabalho contínuo que é realizado pelos parlamentares aqui nesta casa. Há exemplo do que foi votado agora há pouco em relação ao projeto que diz respeito às doenças incapacitantes, incapacitantes, fruto da atuação do deputado Sargento Rodrigues, muito bem observado, que está atento para que não deixe nenhuma categoria dos servidores desacobertada ou fora dessa atenção, que é papel da Assembleia que a gente o faça. Mas nós chegamos numa situação, presidente, que eu acho que a Assembleia precisa dar uma resposta agora, uma resposta talvez um pouco mais enérgica em relação ao que está acontecendo. Esse regime, ele entrou na casa, e eu dizia isso, e muitas vezes eu fui mal interpretado, e isso não me coloca numa posição desconfortável ou desagradável em momento algum. Porque o tempo e os fatos, eles vão demonstrando o papel de cada um e a posição de cada um aqui dentro dessa casa. Mas eu dizia, e sempre falei isso, os projetos, eles precisam ser fruto de um debate intenso. E olha o tanto que é importante, professor Cleito, o que eu vou colocar aqui. Em 2019, quando esse projeto chegou, houve um papel muito importante da Assembleia, houve um papel importante do presidente Agostinho Patruzzi, dos líderes, que segurou naquele momento um projeto que era muito mais danoso do que esse projeto que está aqui, não que esse não seja. A gente sempre tem que fazer a ressalva, porque senão vai começar a dizer que a gente está caminhando aqui para defender o projeto, e não é isso. Mas era um projeto muito pior, porque as regras que existiam naquele momento também eram piores. Falava em quinquene, em plano de carreira, afetava o servidor público de uma forma mais danosa do que este afeta. A Assembleia segurou o projeto naquele momento, a discussão não avançou muito, mas olha a força do tempo. O tempo. O tempo demonstrou que, se nós tivéssemos aprovado aquele projeto, nós só teríamos trazido consequências ruins para o Estado. O tempo demonstrou isso. E, mais uma vez, o tempo está demonstrando que nós não podemos adotar esse caminho. O tempo está demonstrando e está colocando de forma muito clara que alguns argumentos, eles não podem merecer prosperar mais. Foi dito aqui, inclusive, aqui neste plenário, quando houve a participação dos secretários de Planejamento e secretários de Fazenda, de que repetiu isso várias vezes. O único caminho que se tinha era esse regime. Está claro que não é o único caminho, e nunca foi o único caminho. Nunca foi. E a Assembleia de Minas, e aqui nós não vamos falar aqui de oposição e de situação, a discussão está longe disso. ser base de governo não é coadunar com uma cegueira deliberada. Ser base de governo é tentar contribuir para que as coisas não se descambem para um rumo que, lá na frente, todos nós, mineiros, iremos colher o fruto da decisão que será tomada aqui. Quando eu disse que o debate era importante, nós debatemos na Comissão de Constituição e Justiça, dentro dos limites que a gente coloca ali dentro, muitas das vezes mal interpretado, quando a gente coloca que é importante ser debatido, e é importante, porque se a Assembleia não tivesse feito tudo o que fez, e eu não posso deixar aqui também de registrar, o trabalho que foi feito pela oposição nessa casa. a oposição com os movimentos, com os servidores, com o cidadão de Minas Gerais, fez com que a reflexão tornasse cada vez mais profunda. Isso é fundamental na democracia. Fundamental. E é fruto desse debate, dessa reflexão, que nós fomos descortinando algumas coisas e tomando algumas providências. O assunto precisava ser debatido. Ele não poderia ser colocado debaixo do tapete como ficou por algum tempo. Tanto é que a situação que nós estamos vivendo é porque esse assunto não foi enfrentado como deveria ser enfrentado. Agora, sim, está sendo enfrentado em todos os seus aspectos. Muitas das questões foram superadas, e eu faço aqui também o registro da participação do deputado Sargento Rodrigues, que disse muito claramente de que foi feito ali um trabalho de redução de danos. Redução de danos, mas não a extinção do dano. E o ponto mais grave desse projeto, que nós chegamos aqui hoje, nessa situação, como que nós vamos explicar para o cidadão de Minas Gerais que você vai aderir a um programa que, em tese, é um programa de renegociação, mas que, na verdade, você não paga a dívida e aumenta a dívida. Esse é o centro crucial de tudo isso, sem desmerecer os aspectos que atingem os servidores, que atingem a questão dos investimentos do Estado. a vinculação que temos ali ontem, a gente discutia isso aqui, que trava, sim, o Estado. E eu pergunto, por que isso? Qual que é o motivo da gente insistir num projeto dessa natureza? Se já abriu-se a outra porta, a porta que diziam que não existia, ela já está aberta e demonstrada. Na verdade, o papel agora tem que ser inverso. Encerra-se esse regime e foca só na outra porta que nós temos. não dá mais, presidente. Não dá mais para a gente insistir, porque os argumentos que nós tínhamos que debater, nós já praticamente esgotamos eles. De forma democrática, saudável, bem trabalhada, esse parlamento está de parabéns. Não posso deixar de fazer o registro do papel do deputado João Magalhães, líder de governo, que tem sido de uma forma tão equilibrada, tão cortês, se abrindo sempre ao diálogo, ao debate, nada de imposição. Os líderes dessa casa, o deputado Cásso Soares, líder da maioria aqui, líder do maior bloco, não líder da maioria, que em seus pronunciamentos tem sido de uma coerência, deixando muito claro aquilo que todos nós parlamentares, no fundo, nós estamos sentindo, o desconforto que causa esse projeto. O desconforto, a insatisfação de toda vez ter que sentar aqui e tentar justificar o que é injustificável. E tentar conduzir algo, porque se fosse algo que realmente nós não tivéssemos, deputado Dorgal, outro caminho que não fosse esse, ninguém aqui queria inviabilizar o Estado. Aliás, o governador, mais uma vez, nas suas falas infelizes, que não foi a primeira, não será a última, coloca que há muitos deputados, muitos daqueles que não querem ver o Estado dando certo. Eu tenho certeza que a Assembleia aqui quer ver o Estado dar certo. A oposição que nós temos assistido aqui não é uma oposição desconstrutiva, de quanto pior, melhor vai ficar, nada disso. Em nenhum momento, o trabalho da oposição, na Comissão de Constituição e Justiça, na APU, aqui, fez esse trabalho de uma oposição destrambelhada. Longe disso, longe disso. Com contribuições importantíssimas para chegar no ponto que nós estamos chegando aqui. e eu julgo fundamental, senhor presidente, fazer essa fala aqui hoje, e eu trago uma informação aqui, olha o que o tempo nos traz, professor Cleiton. Matéria do G1, do dia 26 de 2 de 2016, deputado João Magalhães. O G1 trazia uma matéria que dizia o seguinte, Prefeitura de São Paulo assina acordo de renegociação da dívida com a União, 2016. O saldo devedor passa de 74 bilhões para 27,5 bilhões. Isso em 2016. Curiosamente, quem que era o prefeito de São Paulo naquela época? O hoje ministro, Haddad. Nós temos um precedente, um argumento, que é fundamental para Minas Gerais. E nós vamos continuar insistindo num projeto, num projeto que não traz nenhum benefício efetivo para o Estado. Me demonstre aqui o benefício efetivo para o Estado. Para dizer o seguinte, olha, nós vamos votar isso aqui porque isso aqui realmente o Estado vai ganhar muito. Vai passar de 74 bi para 27, como aconteceu em São Paulo. Ah, eu tenho certeza que todos nós aqui estaríamos prontos para votar esse projeto. E aplaudir. E aplaudir. Mas é um projeto, já imaginou, propor para o cidadão de Minas Gerais um refis, onde ele deve 100 mil reais para a receita estadual, por exemplo, mas que ao final do refis, ele paga juros, ele paga 50 mil reais e fica devendo 150. Que refis é esse? nós estamos no momento agora que a Assembleia vai ter que puxar essa linha de frente mais uma vez e dar um basta nisso. A minha proposta concreta aqui é que nós, deputados, encaminhemos ao presidente desta Casa, deputado Tadeu Martins Leite, eu quero aqui também fazer esse registro da importância do trabalho que o nosso presidente tem feito. um trabalho acima de tudo de muito equilíbrio, de muito equilíbrio. Tem sido um presidente que tem buscado de todas as formas agir de uma forma assim, como representante de poder, engolido certas coisas em determinados momentos que só quem exerce esse papel de presidente de poder é capaz de fazer. O presidente Tadeu tem feito um trabalho fantástico nessa casa, assim como os líderes. Destacar aqui, olha, eu mencionei a receita estadual aqui, eu não poderia deixar de fazer esse registro também, até a forma que os sindicatos têm promovido esse debate, a forma que os sindicatos têm participado desse debate, eu vou citar aqui o presidente do Sindic... Sim faz Fisco. Sim faz Fisco, que é o Hugo, Hugo René, da forma que ele colocou o tempo inteiro, discutindo os aspectos financeiros e econômicos do Estado, demonstrando claramente o seguinte, a importância que é discutir algo que venha renegociar, mas que pague a dívida. E hora nenhuma, inclusive, desvirtuou o rumo do diálogo para algo que fosse extremamente partidário partidário ou só de uma categoria. A gente não assistiu isso. Eu volto a dizer, o momento que nós estamos vivendo aqui não é um debate mais, perdeu, perdeu o sentido. Não é mais um debate de base ou de situação. Isso a gente convive aqui muito bem. Nós estamos no momento aqui de dar um freio de arrumação, parar isso, parar isso, e colocar os holofotes e concentrar as nossas energias em Brasília. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, mineiro, político de altíssima qualidade, vergadura, capacidade técnica, tomou à frente uma questão como essa, mesmo tardiamente sendo chamado a fazer esse enfrentamento. mas nós precisamos demonstrar agora para o governo do Estado o seguinte, precisa ter mais vontade de resolver por outro caminho. Nós não podemos submeter à Assembleia esse constrangimento, sargento Rodrigo. A Assembleia não pode passar por isso. E mais, eu vou dizer mais, eu acho que se esse projeto for para o plenário, a melhor forma de demonstrar é não votar, não é nem sim, nem não, é colocar isso no ostracismo, é não votar, esse projeto. Essa é a melhor resposta que nós vamos dar, a melhor resposta. Nós tentamos a todo momento aqui fazer de tudo, buscar caminhos, avançar nisso, e o tempo nos mostrou mais uma vez que há melhores caminhos. O tempo mostrou que nós temos, não é nem uma porta, nós temos uma avenida aberta para resolver com precedentes já específicos sobre isso. eu não vou me estender mais, eu não vou estender mais para dizer que é um momento que nos chama a responsabilidade, presidente, e nobres membros desta comissão, nos chama a responsabilidade. Nós estamos prontos aqui para ajudar o governo do Estado, prontos para ajudar o Estado no que for necessário, a Assembleia não pode passar por esse constrangimento. A Assembleia está pronta para ladear o governo do Estado, sua equipe técnica, os seus secretários para fazer o acampamento que os servidores montaram aqui, nós temos que montar em Brasília. Esse mesmo acampamento que foi feito aqui, nós, deputados, governo do Estado, secretários de Estado e principalmente o nosso governador, tem que plantar esse acampamento, morar e ficar lá até resolver. Não insistir nisso aqui. É isso que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Arnaldo. Pela hora. Sobre a mesa, só um minuto, só um minuto. Requerimento, sobre a mesa, requerimento 6.352, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja submetida à votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o PLC 3823. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Orgal. Presidente, eu gostaria que, dentro do possível, que o senhor garantisse a palavra ao meu suplente, deputado Sargento Rodrigues, que tem muito a acrescentar nessa comissão. Então, que o senhor pudesse oferecer a ele os cinco minutos do pela ordem, por favor, senhor presidente. Concedido, deputado Orgal, pela ordem, por cinco minutos, a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria, mais uma vez, agradecer a vossa excelência e agradecer a gentileza do nosso colega deputado Orgal Andrada. Mas, o deputado Arnaldo Silva, deputado professor Cleito, professor Cleito, o deputado Arnaldo Silva, uma pena que o nosso colega, deputado Ulisses Gomes, precisou se ausentar por alguns minutos, mas foi de uma felicidade enorme na sua fala. Confesso a vossa excelência, deputado Arnaldo, que, muitas vezes, nós gritamos, nós tentamos fazer com que nossas vozes cheguem, lá fora, bem longe, e, muitas vezes, elas não conseguem atingir os próprios pares, que estão muito próximos da gente, e que, tantas vezes, cruzam com a gente nos corredores, nas comissões, deputado professor Cleito, e nós não somos ouvidos. E vossa excelência demonstrou que estava atento desde o primeiro momento. Vossa excelência tentou explicar para os servidores, inclusive, a contra gosto dos servidores, que vossa excelência, como presidente da CCJ, vossa excelência, precisava pautar para que o projeto pudesse receber o parecer de constitucionalidade, legalidade, unicidade, e, muitas vezes, mal compreendido. E vossa excelência, falava nas entrelinhas, que uma coisa é a comissão, outra coisa é o plenário. Vossa excelência deixou claro para quem não compreendeu que o voto do deputado Arnaldo Silva, caso isso chegue em plenário, é contra o regime, assim como o meu é contra. E não é contra o regime porque nós somos contra o Estado, porque nós somos contra o governo. não. É porque nós estamos enxergando, desde o primeiro momento, deputado Arnaldo, o que o regime de recuperação fiscal levará o Estado. Mas o Estado, o Estado não pode apenas ser conduzido pelo governo em que ele não se preocupe com amanhã, com o futuro. O governo precisa entender que todos nós somos passageiros. O mandato de um governador e do atual governador termina daqui a três anos. Nós estamos em dezembro. Termina daqui exatos três anos. Os nossos mandatos da mesma forma. E o que nós vamos deixar para os sucessores, para os demais deputados, caso a gente não esteja mais aqui, para o próximo governador que não será o governador Zema, porque ele já está no segundo mandato e não pode disputar. Então, o que a gente percebe... A reunião está suspensa por alguns minutos, deputado Sardinha. Então, lhe concedo a palavra depois. O que a gente percebe nas palavras de V. Exª é o apelo que V. Exª fez internamente, fez da tribuna, tem feito com os pares de forma reservada. E muitas vezes nós não somos ouvidos, deputado Arnaldo. Nós não somos ouvidos. Eu fico muito feliz porque V. Exª traz hoje uma fala de um alerta de que nós estamos vendo o abismo chegar. O abismo onde o Estado de Minas Gerais pode ser empurrado e de lá não sai mais. Olha, o governo tem repetido, deputado Dorgal, deputado Rafael. E isso, infelizmente, a gente vê o deputado, o secretário Gustavo Barbosa repetir uma mentira. parece que aprendeu com o ministro propagandista de Hitler, que é repetir a mentira mil vezes até virar verdade, o Gustavo Barbosa dizendo que pode sair do regime, presidente. A qualquer momento não pode, porque ali, deputado Rafael, nós temos imposições severas e punições, inclusive pecuniárias, se sair a multa que o Estado recebe, é muito mais pesada. É por isso que é uma camisa de força. Uma vez aderiu, como é que sai dela? Porque o próprio governador Romeu Zema e o secretário Gustavo Barbosa falaram assim, não, nós podemos sair a hora que a gente bem entender. Não pode sair a hora que a gente bem entender. Não pode. Porque se pudesse sair, nós tínhamos saído. Outros governadores tinham saído. ou seja, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro, eu estou aqui, presidente, e olha que a gente traz algumas notas. Está aqui, deputado Arnaldo. Há cerca de uma semana, uma semana, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve lá no Supremo, conversando com o presidente do Supremo. Olha o texto. É isso que o deputado Arnaldo está falando. É isso que nós estamos falando todo o tempo. Olha aqui. Em Brasília, para tratar de pautas prioritárias para o Rio de Janeiro. Estive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, e também com o ministro Dias Toffoli. Defendia a revisão do regime de operação fiscal tão necessária para o Rio manter o seu equilíbrio financeiro. Uma semana que tem essa matéria, que alguém entrar aqui no Instagram do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vocês vão ver. Vocês vão ver aqui. Agora, por que vocês vão ver isso? Porque o cara fala assim, olha, aqui não deu certo. O regime nos colocou na caminha de força. não tem como sair. É como se ele estivesse falando para a Minas Gerais assim, Zema, não entra não, Zema. Governador Romeu Zema, não entra nesse regime, não, que você vai ficar numa camisa de força. Você não conseguir sair, você não vai conseguir sair. Então, presidente, eu entendo que o apelo feito aqui pelo deputado Arnaldo, soma-se às nossas vozes, que o tempo todo não sou contra o governador Romeu Zema, não, não sou absolutamente nada contra, muito pelo contrário. E nós queremos sim, Arnaldo, foi bom a V. Exª ter enfatizado, nós queremos sim que o Estado dê certo, só que nós como poder que exerce a fiscalização dos atos do Poder Executivo e não foi eu que criei a Constituição Federal e nem Estadual, nem foi V. Exª, é a Constituição que fala assim, olha, o ato de vir aqui, de obstruir, de apontar as falhas do caminho é um ato de fiscalização e nós estamos fazendo. Então, o que a gente quer aqui hoje, presidente, insistir com o próprio líder de governo, esse projeto sequer pode ser pautado. E eu quero aqui fazer um apelo, deputado Ulisses, quem sabe V. Exª pode nos ajudar, o deputado Arnaldo, o deputado professor Cleito, eu vou elaborar e eu queria que vocês pudessem a gente elaborar a quatro mãos um requerimento destinado ao presidente dessa Casa para que todos nós, colegas deputados, pudéssemos assinar para que o projeto 1202 e o PLC38 pudesse ficar aguardando a decisão de Brasília, que ele não pudesse continuar a tramitação. Quero fazer aqui uma sugestão, deputado Ulisses, com a minha fala, pegar aqui os presidentes de comissões, só aqui nós temos quatro, cinco presidentes de comissões, não sei se tem redação final, só aqui nós temos seis presidentes de comissões para que a gente possa encaminhar o presidente e dizer ao presidente, presidente, nós queremos que esse projeto seja guardado na gaveta, que vossa excelência não permita que esse projeto possa prosseguir com a sua tramitação. Então, é um apelo que eu faço, eu vou pedir a minha assessoria que possa fazer em poucas linhas até que se aguarde as notícias de Brasília, que não seja pautada em plenário, que não seja pautada em plenário, até porque, até porque, nós precisamos mostrar para o governador Romeu Zema, como disse aqui o Arnaldo, e eu disse isso, Arnaldo, há duas semanas eu falei assim, olha, o governador Romeu Zema até hoje não apresentou a petição, até hoje o governador, eu estava aqui nesse mesmo lugar e disse, trouxe a denúncia os jornalistas fizeram entrevista, até hoje o Estado, ah não, nós estamos aguardando que a petição seja assinada conjunta, poxa, quem deve é Minas, então a preocupação é de Minas, a União é credora, a União está lá quietinha, então, e aí, recebemos a notícia, presidente, ontem à noite, o jornal O Tempo trouxe a notícia que o governo mandou, os secretários de governo e fazenda para ir lá protocolar a petição até que enfim, antes tarde do que nunca, mas se tivesse feita duas semanas atrás, presidente, nós estaríamos aqui e eu quero aqui dizer, presidente, dizer a Vossa Excelência uma coisa, esses dois projetos indo para a gaveta e não votando e viabilizando a proposta que é a melhor, é que realmente é melhor para Minas, para os mineiros, nós vamos evitar o desgaste da própria base de governo, nós vamos evitar que os deputados que estão aqui derrotando os requerimentos, votando favorável, ao parecer que não sofra desgaste, não compensa, não compensa um desgaste por algo, Arnaldo, que a gente sabe, os deputados estão se desgastando por uma proposta que vai inviabilizar o Estado, não vai inviabilizar, Arnaldo, mais uma vez, foi feliz na fala, vai inviabilizar o Estado, ao inviabilizar o Estado, presidente, inviabiliza as políticas públicas que são ofertadas para quem? para os mais humildes, as pessoas que mais necessitam, já encerro, presidente, presidente, quem preside os trabalhos é que conduz a fala, colega deputado, não deixar isso aqui claro, senão vou ter que pegar o regimento interno e abrir o regimento interno, quem conduz, quem corta a palavra, quem fala se o orador está desviando o tema, é o presidente da comissão, então eu pedi a vossa excelência, já vou concluir, então, presidente, o apelo que eu faço, vou apresentar a sugestão, deputado Arnaldo, para que a gente possa, para que a gente possa assinar em conjunto e fazer um apelo ao presidente da Assembleia, não coloque o projeto em plenário, porque o conjunto de deputados desejam é que o governador Romeu Zema priorize a proposta de Brasília, como disse o Arnaldo aqui, eu disse há duas semanas atrás, ele deveria pegar os secretários dele, o advogado-geral do Estado, o secretário de Fazenda, de Planejamento, de Governo, o vice-governador, todo mundo para Brasília, e, ó, bater na porta do Ministério da Fazenda, bater na porta do STF, falar assim, olha, eu vim aqui pedir, é isso que o Zema tem que fazer nesse momento, e esquecer esse, essa, eu diria, esse desastre para Minas Gerais, esse castigo, né, que é a proposta do regime de recuperação fiscal. Muito obrigado, presidente. Pela ótima, senhor presidente. Eles pediram para encaminhar, deputado, depois eu lhe dou pela ordem, está na faixa de encaminhamento. Para encaminhar, presidente? Deputado professor Cleito. Presidente, bom dia, bom dia aos demais deputados, bom dia de forma muito especial, servidores, servidoras, mais uma vez aqui, presentes na Assembleia Legislativa, bom dia a todos aqueles servidores, servidoras, que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. Eu queria, primeiramente, expressar, deputado Arnaldo, a minha felicidade, a minha alegria em ouvi-lo nessa manhã, de forma muito incisiva, mas, ao mesmo tempo, muito cortês e muito assertivo nas suas palavras, que demonstra o sentimento não só de vossa excelência, mas o sentimento de grande parte dos deputados que, às vezes, se encontram conosco, agradecem pela obstrução e agradecem, acima de tudo, por termos feito ao longo dessas semanas o bom debate. Queria também, em nome de todos os sindicatos, agradecer de forma muito especial cada presidente, presidenta, essa frente sindical que foi montada e, de forma também especial, cumprimentar a liderança do Hugo René, presidente do SimFascisco, que tem sido extremamente importante na questão desse debate por conta dos números apresentados, das orientações que foram nos passadas ao longo dessas semanas. e eu quero concordar com vossa excelência, deputado Arnaldo, que nós estamos diante daquilo que eu tenho insistido, a pior lei da história de Minas Gerais. Ela era muito pior na época do deputado Agostinho Patrus, ela, de certa forma, teve as suas amenizações, mas, ao mesmo tempo, ela nos traz uma insegurança, uma intranquilidade, porque nós não sabemos como que os técnicos lá do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vão entender o acordo firmado entre Minas e a União, caso isso ocorra. Mas eu tenho chamado a atenção também que o debate desse projeto aqui se transformou não num debate só da relação de Minas com a União, mas um debate de um novo pacto federativo. Isso porque a situação do Rio, a situação do Rio Grande do Sul, a situação de Goiás, a situação de Minas, pode se fazer acompanhar da situação de mais sete estados que estão à beira da insolvência e também da ultrapassagem do limite prudencial. Isso nós trouxemos aqui com dados, com artigos científicos, com técnicos, inclusive do próprio Ministério da Fazenda que tem alertado. E o que eu tenho dito nas últimas semanas é que nós temos que fazer essa repactuação porque a União não pode se comportar como uma grande agiota colocando os entes federativos em uma situação de camisa de força e, acima de tudo, em uma situação de aumento dessa dívida por conta da cobrança dos juros. E aí eu queria trazer aqui o deputado doutor Jean Freire, deputado Ulisses Gomes. A gente, de vez em quando, resgata algumas leituras e um dos grandes livros publicados na história é um livro da grande filósofa judia Hanarius, quando ela trabalhava para o The New York e ela foi cobrir o julgamento daquele que era considerado um verdadeiro monstro, que foi um dos grandes idealizadores da solução final do Hitler. Wakeman, ele foi preso no subúrbio de Buenos Aires por uma ação da inteligência do serviço israelense, que é uma das melhores do mundo, já era naquele momento. O Estado de Israel havia acabado de nascer e aí o julgamento daquele que era considerado um monstro, ele se tornou um dos julgamentos mais midiáticos de toda a história, porque era uma forma, inclusive, dos judeus se vingarem do nazismo, levando Wakeman ao banco dos réus. Só que ali, a Hannah Arendt foi a única que percebeu que o monstro se transformou num anão moral, num sujeito que não tinha a mínima capacidade intelectual para entender o que ele havia feito, o que ele havia cometido de atrocidades contra a humanidade, não só contra os judeus. E ela traz como subtítulo desse livro um relato sobre a banalidade do mal. Como é que alguém que se comportava daquela forma vil, daquela forma violenta, daquele desprezo total pela humanidade, conseguia voltar para casa, sentar com a família, assistir um filme, ter a capacidade, inclusive, de abraçar os próprios filhos, se, nos campos de concentração, ele demonstrava ser um verdadeiro monstro. E aí, a Ranaldi, ela conclui que o Eichmann, ele foi levado pelo sistema, ele foi uma vítima daquele sistema e deixou-se envolver pelo mesmo. Eu separei um pequeno trecho aqui para fazer a leitura e, exatamente, o deputado Arnaldo passou a bola para mim, para que nós, enquanto poder, não sejamos levados pelo sistema, não sejamos conduzidos por uma lei que só traz o mal e não podemos banalizá-la, sabendo dos efeitos terríveis e danosos que ela vai trazer para a vida de muitas famílias e, sobretudo, naquilo que o senhor trouxe como a grande consequência para Minas, o aumento dessa dívida ao final desses nove anos. E aí, diz assim, um trecho. Resta, porém, diz a Hanarend, um problema fundamental que está implicitamente presente em todos esses julgamentos que a história faz e que tem de ser mencionado aqui porque toca uma das grandes questões morais de todos os tempos, especificamente a natureza e a função do juízo humano. O que exigimos quando tomamos importantes decisões, quando se quer cometer um crime considerado legal, é que os seres humanos sejam capazes de diferenciar o certo do errado, mesmo quando tudo que tem para guiá-los seja apenas o seu próprio juízo, que além do mais pode estar inteiramente em conflito com o que eles devem considerar como opinião unânime de todos à sua volta. E essa questão é ainda mais séria quando sabemos que os poucos que foram suficientemente arrogantes para confiar em seu próprio julgamento não eram, de maneira nenhuma, os mesmos que continuavam a se nortear pelos velhos valores. Desde que a totalidade da sociedade respeitável sucumbiu ao mal, de uma forma ou de outra, as máximas morais que determinam o comportamento social e os mandamentos religiosos como não matarás que guiam a consciência virtualmente desapareceram. Os poucos que têm a capacidade de distinguir o certo e o errado que guiavam-se apenas por seus próprios juízos e com toda liberdade não entenderam as regras que se conformar ao sistema que se confortar ao mesmo traz situações particulares que depois levarão ao julgamento da história. Tinham de decidir sobre cada caso quando ele surgia porque não existiam regras para o inaudito. E aqui eu poderia ler mais um grande trecho mas o que a Hannah Arendt nos leva a filosofarmos nesse momento como a história julgará esse momento como a história julgará essa assembleia e se permitiremos sucumbir ao mal que essa lei traz como consequências e sequelas irreparáveis ao longo da história de Minas Gerais. E a solução a outra solução que nos leva a um julgamento da nossa consciência da nossa ética e da nossa moral está posta não para resolver o problema de um governo mas para resolver o problema definitivo do Estado de Minas com o pagamento dessa dívida que tanto tem sufocado as nossas finanças ao longo dos últimos anos. Que a nossa consciência que a nossa ética que a nossa moral seja julgada nesse momento em que nós temos a liberdade de nos posicionar. Obrigado presidente. Em votação o requerimento os deputados que querem aprovar o permaneça como se encontra os que querem rejeitar se manifesta está rejeitado sobre a mesa requerimento para retirar de pauta o PLC 38 deputado professor Cleito para encaminhar deputado professor Cleito presidente servidores servidoras assessores também os nossos colaboradores de uma forma geral eu queria mais uma vez lamentar posicionamento do governador posicionamento trazido aqui logo pela manhã pelo jornal o tempo jornal o tempo traz aí uma fala do governador Romeu Zema dizendo que o senador Rodrigo Pacheco até agora só teve falação eu não conheço as entranhas do governo não sei deputado João Magalhães quem o orienta mas eu queria dizer que o governador está muito mal orientado deveria ouvir mais vossa excelência deputado João Magalhães deveria ouvir mais o deputado Gustavo Valadares que tem uma vasta experiência política e foi para lá exatamente por isso para ser o secretário de governo com a possibilidade de orientá-lo como que ele dialoga com a classe política que ele tanto execra deputado sargento Rodrigues e nega o tempo todo a arte da boa política deputado Ulisses Gomes o senador Rodrigo Pacheco presidente do congresso nacional abraçou uma causa que a causa de Minas se esforçou para se reunir com a presidência da assembleia com o colégio de líderes foi até o presidente Lula tem uma reunião marcada com o ministro Haddad e ele não merecia ouvir deputado Aleninha do governador do estado que ele representa de que até agora ele só teve falação era um momento em que a gente esperava do governador do estado que tivesse a humildade que lesse um pouquinho Guimarães Rosa que não trabalha em nenhuma rádio de Minas porque Guimarães Rosa ele tem uma frase que é extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo a vida ela exige coragem mas a política ela requer humildade era um momento em que a gente precisava de um governador humilde que como disse o deputado Arnaldo que ele montasse deputado Aleninha um acampamento lá em Brasília que se colocasse lá na espera no salão de espera para ser atendido pelo ministro Barroso e solicitar o adiamento desse prazo que vence no dia 20 mas não o governador hoje de manhã deputado sargento Rodrigues ele foi conferir se o wi-fi de uma escola em venda nova estava funcionando não tem secretário não tem superintendente não tem quem o oriente para dizer não governador tem um secretário de educação ele pode fazer isso tem superintendente da regional que é responsável por essa escola pode ir lá para ver se o wi-fi que é importante para a escola com certeza é se está funcionando mas o senhor deveria era buscar uma solução uma solução mais viável para o estado meu Deus deputado Ulisses Gomes esse homem está perdendo o carro da história porque ele poderia passar pela história de Minas deputado doutor Dian Freire como governador que resolveu o problema da dívida do estado mas ele ataca o senador Rodrigo Pacheco ataca o governo federal até porque se a gente lembrar também algumas falas desse governador e aí a pergunta que eu faço para os servidores e as servidoras quando nós ouvimos os secretários falarem não vai ter impacto sobre a vida do servidor não vamos ter impacto sobre a celebração de convênio com os municípios aí desse mesmo governo a gente ouviu não vou aumentar o meu próprio salário aquele que está lá em cima que deve dar o primeiro exemplo não vou andar de avião não vou morar em palácio mas mora numa casa onde o aparato de segurança dá muito mais despesas se ele morasse na residência oficial que foi preparada exatamente para isso não vou aumentar os impostos e aí na primeira oportunidade manda para essa casa o aumento de impostos que impacta diretamente em itens que foram considerados superfluos e a notícia de hoje que o secretário da fazenda que esteve em reunião com outros secretários da fazenda na semana passada que aprovou em conjunto um aumento do ICMS resgata para o mês de janeiro o pagamento também do IPVA então nós teremos aumento nos combustíveis no início do próximo ano e não teremos mais aquele período que tinha sido dado por conta dos impactos na pandemia onde o mineiro contribuinte começava a pagar o seu IPVA em março voltaremos a pagar em janeiro aí eu pergunto para vocês só resgatei algumas falas aqui falas essas que não se sustentaram ao longo do mandato do governador e desse atual governo quando esse governador e quando o seu governo diz que nós não teremos impacto sobre a vida do servidor vocês acreditam nisso? vocês acreditam nisso? é possível acreditar deputado sargento Rodrigues depois de tantas lives e podcasts para tentar convencer o servidor de que nós não teremos impacto sobre a vida desses homens e dessas mulheres e sobre os convênios celebrados com as diversas entidades desse estado e aqui eu quero lembrar mais uma vez que nós estamos diante de um projeto que além de trazer esses danos ele pode tomar bomba depois de todo esse desgaste na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e na Secretaria do Tesouro Nacional pelas diversas infringências que já foram cometidas e também pela revelação do Tribunal de Contas do Estado de que nós temos aproximadamente quase 28 bilhões em caixa por mais que o governo tente soltar notas e negar de que isso não é tudo porque ele tem algumas despesas de final de ano mas se esquecendo também das receitas que serão agregadas e não está presente aqui o deputado Dorgal Andrade o deputado João Magalhães que eu gostaria inclusive de fazer uma correção de uma fala dentro da TV Assembleia no programa que debate a política que disse o seguinte se caso o governo aderir ao regime de recuperação fiscal e as coisas derem errada a gente vai e tira não pode não pode o secretário da Fazenda Gustavo Barbosa esqueceu de falar para o deputado João Magalhães que não pode a secretária de planejamento tão técnica esqueceu de ensinar aqui alguns deputados da base do governo que é impossível porque esqueceram de ler a lei complementar um 5.9 e a lei complementar o 7.8 que deixa muito claro deputada Leninha a retirada do regime de recuperação fiscal ela está amarrada em determinados artigos que são muito claros se o estado se retirar ele paga multas que são pesadíssimas aumentando ainda mais a dívida se o estado resolvesse retirar até mesmo receitas dos contribuintes mineiros podem ser retidas pela secretaria do tesouro nacional e pelo ministério da fazenda como forma de cobrir aquilo que foi acordado não existe essa opção porque se existisse o governador Cláudio Castro deputado Zé Guilherme presidente dessa comissão quem eu conheço há muitos anos e me disse que a pior coisa que aconteceu para ele foi ter assumido um estado com a adesão estabelecida ele já teria há muito tempo se retirado desse regime de recuperação fiscal que cria mordaças não só para ele mas também para os outros poderes é por isso que eu queria já encerrando essa fala encaminhando pela aprovação desse requerimento do deputado Zé Guilherme solicitando que nós tenhamos o bom senso de enterrarmos definitivamente essa discussão e esperarmos o que vai acontecer amanhã em Brasília porque o nosso sentimento é o sentimento de esperança de que o ministro Haddad e o senador Rodrigo Pacheco apesar apesar de termos Romeu Zema como governador darão um presente para Minas Gerais obrigado presidente a reunião está suspensa reunião em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra os que querem rejeitar se manifesta está rejeitado projeto de lei complementar 38 2023 em reunião anterior foi distribuída em avulso o parecer do relator que conclui pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça essa presidência informa que dará início a fase de discussão do projeto para discutir presidente sobre a mesa requerimento que pede a votação nominal de adiamento de discussão do PLC 38 23 com a palavra o deputado Ulisses Gomes presidente deputados deputados mais uma vez cumprimentar os companheiros companheiras dos sindicatos presidente nessa luta diária não só do convencimento mas sobretudo do enfrentamento para a gente tentar o convencimento da retirada desse processo nós fomos mais uma vez surpreendidos aliás surpresa desse governador pelo jeito que ele age a gente não devia ter mais mas a gente sempre trabalha com a esperança e a expectativa de que ele vai ter a compreensão da política e daquilo que ele está fazendo ele vem hoje e viu o jornal o tempo e critica mais uma vez o senador Rodrigo Pacheco e essa iniciativa que o presidente da Assembleia Tadeu Leite junto com os líderes e com entendimento e apoio da absoluta maioria dos deputados e deputadas de buscar uma alternativa e Zema fala entre aspas falação e poucação pasmem hoje faz 21 dias que nós fizemos uma reunião em Brasília do presidente do Senado com o presidente Tadeu e todos os líderes dessa casa todos os líderes dessa casa foi numa quinta-feira 21 dias atrás cinco dias depois numa terça-feira o governador Zema foi a Brasília junto com seus secretários e foi ao presidente Rodrigo Pacheco e depois ao ministro da Fazenda e deu uma entrevista coletiva anunciando que concordava com a proposta que achava salutar a proposta fez a média dele mais uma vez a mentira da imagem que ele tenta construir porque na prática ele sempre diz o que ele é é isso que está acontecendo porque falação e poucação é o que ele é porque ele tenta toda vez colocar a culpa em outros colocar a culpa em outro governo daquilo que ele é da incompetência dele da incoerência dele da incapacidade dele da falta de articulação dele da falta de disposição dele ele a todo momento joga para outro joga para o governo federal joga para o governo passado joga para a assembleia quantas vezes a gente viu aqui a tentativa dele de tirar dele a culpa a responsabilidade a imagem que todo mundo tem no sentido de quem acompanha e vê o dia a dia da política então ele tenta com isso a todo momento com a narrativa dele criar uma versão de que o outro é culpado e agora ele vem dizer que o que está rolando em Brasília é só falação e poucação poucação de um governo que tem cinco anos tocando a mesma tecla regime de recuperação fiscal regime de recuperação fiscal cinco anos ele passou o mandato inteiro passado falando que era alternativa não conseguiu votar na assembleia ele passou o ano inteiro este ano falando de novo de regime de recuperação fiscal e o cara de pau não desarquivou o projeto que ele fala que é a única alternativa dia primeiro de fevereiro nós tomamos posse aqui na assembleia e o pedido de desarquivamento do projeto que ele disse que é o mais importante para resolver o problema do estado que é a única alternativa foi desarquivada meses atrás e pior que isso desarquivou sem anexar sem mandar junto o plano em si porque a única coisa que nós temos é uma lei que pede pedir autorização junto com o teto de gasto e que na comissão de condição de justiça foi desmembrada em dois projetos um que dá autorização quer dizer fala da autorização e outro sobre o teto de gastos que virou o PLC e obviamente nós estamos discutindo o mérito nas comissões de cada um no entanto ele só encaminhou os documentos aqui para a assembleia há pouco mais de 40 dias então o governador Pinóquio cara de pau que mente a todo momento está sendo desmentido toda hora e nós não podemos deixar de toda hora registrar isso porque é um absurdo presidente meu amigo líder do governo deputado João Magalhães que esteve conosco lá em Brasília aceitar que o governador vem agora 16 dias depois de ter ido a Brasília e falar que concordava com a opção e não ter feito nada um mero ofício pedindo ao Supremo uma agenda no Supremo para pedir para adiar depois de 16 dias ele aponta o dedo para quem está querendo ajudar e diz que é falação e pouca ação deputado professor Cleiton um absurdo a gente aceitar isso que governo é esse que vossas excelências legitimamente aqui e respeitosamente defendem mas como aceitar que um governador que se negou há quatro quase cinco anos a fazer um debate sobre alternativa a buscar um diálogo sendo que durante o governo passado ele tinha um presidente que era alinhado a ele ele podia fazer qualquer pedido negociação que ele confiava porque hoje ele ainda não desceu do palanque ainda fica criticando o presidente Lula como se a eleição estivesse em andamento ainda está para ele que está pensando apenas na eleição daqui a três anos que ele quer ser candidato apresenta um plano que resolve entre aspas apenas o problema dele do governo dele do projeto eleitoral dele do partido entre aspas novo dele porque aqui o que nós temos claramente é uma ampla maioria de opinião de que esse projeto não resolve nada senão isso que eu estou dizendo o problema do governo que não fez nada até agora e tem a cara de pau de dizer que o que o Rodrigo o nosso presidente do senado senador Rodrigo Pacheco e o presidente da Assembleia está fazendo é abre aspas do governador falação e pouca ação porque nada andou do projeto como nada andou o plano de recuperação fiscal nós vamos contar aqui de novo ele não é um plano de um governo federal nem foi do anterior foi do foi lá do Temer quando aprovou mas virou é uma lei federal então vamos reconhecer juridicamente apesar de politicamente a gente saber quem que criou mas juridicamente ela é uma lei federal que permite e oferece aos estados uma opção por mais perversa que ela seja de aderir ou não a essa ideia quem fez esse pedido de adesão não foi o deputado presidente da Assembleia Tadeu Leite não foi o senador Rodrigo Pacheco não foi o presidente Lula não foi o ministro Haddad ninguém ninguém um destes aderiu ao plano de recuperação fiscal quem está aderindo ao plano de recuperação fiscal e o fez o ano passado no governo do ex-presidente Bolsonaro foi o governador Zema ali ele apresentou as maldades dele ali ele teve a oportunidade de negociar porque ele pega a lei federal e dentro dos critérios ele apresenta tudo um deles ele precisa dessa lei aqui é um dos critérios mas fora isso ele tem que dentro dos nove anos fazer uma equação fiscal para cumprir suas metas quem define se a meta é gastar mais pagar menos apertar de um lado cobrar de outro é ele não é não é a Secretaria do Tesouro Nacional então ele fez a opção de não negociar ele fez a opção de deixar claro lá no plano que os servidores não teriam nem o reajuste das perdas inflacionárias que pasmem o próprio a própria Secretaria do Tesouro Nacional em novembro do ano passado ainda sob a gestão do governo passado questionou o governo do absurdo que ele estava anunciando no plano questionou respondeu a Secretaria da Fazenda do Estado perguntando se era mesmo real aquela proposta porque a lei olha só a lei do regime de recuperação fiscal federal não obriga não determina que os estados não possam pagar ao menos a recomposição das perdas inflacionárias agora nem isso o Zema colocou no plano e foi questionado pela Secretaria do Tesouro Nacional que infelizmente não tem o poder de mudar ela teve o perder de questionar será que você não errou aqui não? é tão ruim é tão perversa a sua proposta que eles ficaram assustados mas tiveram a resposta do governo da Secretaria da Fazenda de que realmente o plano era aquele então este plano perverso encaminhado no ano passado que vence agora por isso a gente está debatendo teve amplo tempo teve tempo à vontade para o governo fazer algo para o governador Zema buscar diálogo mas ele opta o que? nove ministros do governo do presidente Lula vieram a Minas ele não recebe vai a Brasília não pede agenda as únicas que ele foi foi em agenda coletiva com outros governadores e é óbvio que na rede dele para o público dele na bolha dele ele mostra a imagem que ele estava ali na roda mas nunca levou a pauta dele com prioridade com discussão dele para discutir mas cria a imagem que é o bonzinho do domingo final de semana que lava a louça mas que durante a semana mete a mão nos servidores a todo momento essa é a grande diferença porque se você acompanha a bolha dele é o bonzinho que não anda de jatim todo dia está andando mas uma vez por ano que ele anda de classe avião de carreira ele filma deputado Cleiton nesse dia ele filma ele gosta de anunciar que não mora no Palácio da Liberdade mas o governo banca a estrutura toda lá e ainda tem que pagar toda a segurança lá da casa dele então essa imagem Minas e o Brasil aos poucos tem desconstruído com fatos com verdades não com uma narrativa contada e recontada a todo momento que cai na mentira então a nossa expectativa e a esperança presidente é que o governador compreenda e essa compreensão depende muito da pressão que a gente faz aqui que a base cobre do governador gestos a altura e a responsabilidade do cargo que ele ocupa porque aceitar participar de uma discussão dessa com o presidente do Senado que foi o presidente da República que tem um retorno positivo e que aceita com o apoio dos líderes dessa casa conduzida pelo presidente dessa casa para 16 dias depois dele não ter feito nada nem mandar um ofício ele vir a público dizer que é falação e pouca ação é difícil a gente acreditar que o governo quer fazer alguma coisa e é por isso que mais uma vez a gente tenta aprovar esse requerimento aqui que esse aqui que nós estamos votando é pedido de adiamento de novo é tanto é tanto requerimento votação nominal do adiamento e nós estamos pedindo exatamente isso aí que vossa excelência aprove muito obrigado presidente para encaminhar para encaminhar deputado professor Cleiton anteriormente eu tinha pedido para discutir que são tantos os requerimentos e é tanto tempo aqui fazendo obstrução presidente que a gente até se perde aqui na sequência dos requerimentos deputado Tito Torres que nos brinda com a sua presença aqui nessa tarde saudar vossa excelência em seu nome e saudar os demais deputados e olha aqui que interessante deputado Tito Torres deputado Arnaldo mais cedo ele citou uma negociação que foi feita em 2016 deputado Sargento Rodrigues entre a dívida da prefeitura de São Paulo com a União e na época o prefeito de São Paulo era exatamente o ministro da fazenda professor Fernando Haddad é bom lembrar nós estamos lidando com o ministro da fazenda deputado Ulisses Gomes nosso líder que é o professor o professor que tem inclusive na sua equipe econômica grande parte dos chamados desenvolvimentistas da Unicamp que é um grupo de economistas extremamente preparado inclusive para fazerem essa discussão que é extremamente técnica discussão técnica que o governador não tem a mínima condição de fazer e é por isso que ele vem a público dizer que se trata de falação por parte do senador Rodrigo Pacheco como se esse tipo de negociação fosse feito da noite para o dia porque vamos lembrar aqui servidores servidoras deputadas e deputadas nós estamos falando de quatro pontos que foram apresentados para resolutividade dessa dívida primeiro desses pontos a federalização das nossas estatais como parte do pagamento da dívida entretanto é preciso deixar claro que nós criamos aqui no nosso projeto de lei e essa é a proposta do senador Rodrigo Pacheco também algumas amarras que garantem que se em 20 anos o deputado Rafael Martins Minas conseguir pagar essa dívida a gente pode reaver a gente pode recuperar as nossas empresas segundo o senador Rodrigo Pacheco ele propôs as receitas do acordo de Mariana como abatimento dessa dívida uma terceira proposta apresentada nessa que se tornou para nós a melhor solução a melhor saída é uma repactuação dos juros da dívida inclusive nós estamos já preparando aqui um projeto de lei nessa casa para permitir que o governo de Minas possa estabelecer essa repactuação e a quarta proposta que talvez seja a melhor aliás desculpa são cinco propostas a quarta proposta é você recuperar aquele acordo da lei Candi onde em 27 anos nós receberíamos tudo de uma vez o que dá aproximadamente 9 bilhões mais um pouco para abatimento dessa dívida e se chegamos diante de tudo isso a 50% do valor da dívida os outros 50% como um refis entre a federação e o estado de Minas nós teremos a dívida perdoada então só que são questões técnicas é bom lembrar que quando você fala de uma dação como a da Codemig você precisa chamar uma das partes que é a CBMM que tem um contrato com Minas e isso você não faz em uma semana deputado de Chito Torres quando você fala por exemplo de federalização da CEMIG quem que vai liderar essa federalização já tem uma discussão grande aí em Brasília é o BNDES que vai trazer para os seus ativos a CEMIG é a Eletrobras e aí eu estava fazendo uma leitura interessante a Eletrobras já fez isso com outras distribuidoras geradoras de energia no passado então são questões extremamente técnicas jurídicas que você não consegue dar uma resposta célere como o governador hoje de forma inclusive indelicada para não dizer outra coisa ataca o governo federal e ataca o senador a quem mais uma vez aqui eu quero cumprimentar agradecer dizer também do orgulho desse deputado em ter o senador Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso Nacional e como alguém que trouxe luz a esse problema e que merecia um respeito maior daquele que lidera o nosso estado é por isso que eu queria inclusive fazer aqui nessa tarde esse ato mesmo de desagravo e também propor a essa comissão que nós enviemos ao senador Rodrigo Pacheco uma nota de agradecimento pelo fato dele ter atendido as vozes aqui da Assembleia de Minantes e aí voltando depois desse longo parênteses olha o que que o Fernando Haddad conseguiu fazer deputados e deputadas isso é negociação se nós tivéssemos isso aqui eu seria servidores e servidores o primeiro deputado a defender um acordo desse porque a negociação do município de São Paulo em 2016 que inclusive teve o aval do tribunal de contas do município nos mostra que a renegociação da dívida com a União reduziu o saldo do devedor da época na ordem de 61,6% olha a redução considerável São Paulo devia deputado Ulisses Gomes 73 bilhões e conseguiu reduzir a dívida para 28 bi nós estamos falando de um governador dos únicos governadores que não pagaram a dívida o único que não pagou a dívida Itamar pagou a dívida Aécio pagou a dívida Anastasia pagou a dívida Pimentel pagou 25 bi dessa dívida e nenhum real dessa dívida foi pago por esse senhor a quem eu tenho que nominar mais uma vez como eu já disse aqui caro amigo Delão Denise a história tem vários personagens aí Alexandre o Grande Pepino o Breve que era baixinho Felipe o Belo Felipe IV o Rei da França se a gente olhar se a gente olhar para a imagem dele parecia o Fábio Júnior no tempo do Roque Santeiro então por isso chamar de Felipe o Belo mas a história a história quando olhar para quem governa Minas vai chamar de Zema o Minúsculo e cada dia mais cada dia que passa ele diminui mais ainda a sua capacidade de articulação política que é zero deputado João Magalhães vossa excelência é um dos deputados mais queridos dessa casa não teria um líder de governo melhor do que vossa excelência mas eu fico imaginando que o apeto que vossa excelência passa em tentar trazer razão àqueles que estão lá acho que nem Tancredo Neves no auge da sua habilidade nem Ulisses Guimarães conseguiria ter estômago para lidar com o tal do partido novo então a minha admiração por vossa excelência só cresce porque o senhor está tentando aqui o tempo todo deputado João Magalhães assim como o deputado Gustavo Aladares na sua na sua veia democrática é ajudar a construir as pontes necessárias porque se o senhor não fosse um democrata não estaria junto com o nosso presidente não estaria junto com o Rodrigo Pacheco naquela reunião aí vem o governador e diz que tudo que foi feito até agora é falação falação deputado Sargento Rodrigues olha aqui deputado o que aconteceu em São Paulo e o que que nós temos alertado aqui essa casa não é o acordo ideal para Minas o acordo ideal para Minas deputado Tito Torres é o que vossa excelência também defende é a que está na mesa do presidente Lula e que vai estar na conversa amanhã entre o ministro Haddad e o próprio Rodrigo Pacheco que eu tenho certeza eu quero insistir nisso amanhã a esperança que eu tenho é que nós vamos dar um recado para o governador Zema a sua pequenez a sua mediocridade mais uma vez vai passar para a história porque o senhor não liderou o estado como deveria liderar no momento em que o carro da história passou a sua frente obrigado presidente eu voto em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que querem rejeitar se manifesta está rejeitado para encaminhar deputado muito obrigado ao presidente deputado Zé Guilherme serei breve nas minhas palavras que a gente fica muito triste realmente deputado professor Cleito deputado Ulisses Gomes em ver realmente essa manifestação essa fala do governador criticando o senador Rodrigo Pacheco presidente do congresso dizendo que é muita falação e pouca ação o governo discute esse plano de reparação fiscal tem cinco anos o senador Rodrigo Pacheco foi provocado pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite juntamente com os deputados de oposição logo posterior aos líderes tantos líderes do governo do bloco do governo foram a Brasília há mais ou menos 15, 20 dias e o que o governo tentou ou não tentou ou não quis também em cinco anos nunca se avançou tanto em 15 dias aí a gente vê uma fala do governador nesse sentido eu estava falando aqui com o nosso colega deputado Sargento Rodrigo eu não sei o que o governador quer ou o governo quer se quer aprovar se não quer que aprova ou se quer o caos no estado de Minas Gerais para poder tentar achar um culpado algum discurso eu ainda não consegui decifrar ainda como o vossa excelência colocou o partido novo não dá para a gente saber o que que passa na cabeça dessas pessoas então eu fico muito triste com isso desde a semana passada o senador Rodrigo Pacheco participando da COP28 junto com o ministro Haddad já está agendada essa reunião para amanhã eu tenho falado aqui durante as semanas o senador Rodrigo Pacheco está com a melhor das intenções para Minas Gerais sabemos que é uma operação complexa ninguém passa do nada ações da Semig da noite para o dia para o governo federal como você tem colocado aqui muito tem que chamar a CBMM junto com o governo para discutirmos essa ação e nesse sentido eu propus ao governo há cinco anos atrás da gente fazer uma nova negociação com a CBMM na época vamos fazer uma renovação com a CBMM tentar colocar no caixa do estado mais 15, 20 bilhões de reais de antecipação em vez da gente receber 25% do valor líquido vão receber 12,5% mas já recebem uma antecipação para a gente solucionar as questões do estado isso nunca foi cogitado pelo governo do estado o governo do estado o tempo todo querendo acachatar a cabeça do servidor público dificultar as políticas públicas e não quer solução então não sei se o governador faz essa manifestação para ver se os caras lá em Brasília tomam raiva e não fazem esse acordo do jeito que o senador Rodrigo Pacheco propôs para que não, os caras vão tomar raiva lá agora com essa fala não vão fazer aí vai o regime e hoje eu não sei se o governador quer que aprova esse regime na Assembleia ou não porque se coloca esse projeto em pauta hoje aí é o meu achômetro o governo não tem voto para aprovar o governo não tem voto para aprovar mas não sei se ele quer também não aprovar para pôr culpa na Assembleia a Assembleia que não aprovou o plano de reparação fiscal por isso nós vamos atrasar o salário dos servidores eu não sei a situação fiscal real do Estado mas a gente ouve por aí que talvez com o plano sem pano do jeito que for talvez no ano que vem o governo não consiga nem pagar a folha de pagamento então eu não sei se vocês estão querendo não aprovar o plano para poder ter uma desculpa para não pagar o salário dos servidores a partir de abril do ano que vem então são várias variáveis que estão aí que eu não sei o que passa na cabeça do governo nesse sentido mas é de lamentar realmente a fala do governador a gente sabe aqui da intenção do deputado João Magalhães que tem trabalhado a gente tem vindo da comissão aqui sempre buscando o bom senso e acreditando nesse acordo de Brasília e continuo acreditando que esse acordo em Brasília vai acontecer mas o governo devia o governador gosta de viajar continua indo para o interior e sem dar pronunciamento vai fazer suas viagens para o interior inaugurar entregar carro fazer o que for e deixa com que realmente quer resolver os problemas resolva os problemas porque isso já foi demonstrado que o governo não tem boa vontade para solucionar essas outras questões então fica aqui essa fala nesse sentido de tristeza de ver o governador falar nesse sentido o senador Rodrigo Pacheco tem pouco tempo que ele tem trabalhado nesse sentido e eu não tenho dúvidas que o presidente Lula junto com o ministro Haddad junto com o nosso presidente Itadeu Martins Leite junto com o senador Rodrigo Pacheco irão encontrar a solução para que realmente e seguindo na fala do nosso líder da oposição aqui Ulisses Gomes foi muito tarde 21 dias depois agora eu estou lembrando das falas dele tem 21 dias que já poderia ter pedido ao Supremo esse adiamento mas eu acredito que a partir da reunião de amanhã do ministro Haddad junto com o senador Rodrigo Pacheco se Deus quiser a gente vai conseguir esse prazo para que esse acordo em Brasília realmente seja a solução dos problemas de Minas que todos nós já estamos careca de saber que esse plano de recuperação fiscal como foi a fala do nosso presidente Itadeu Martins Leite joga o problema para daqui nove anos para um novo presidente da Assembleia e um novo governador tente solucionar um problema e que cada ano que passa fica menos solucionável possível então muito obrigado pela oportunidade presidente Zaguilherme por me abrir concessão desse tempo para que pudesse descerir essas breves palavras obrigado obrigado deputado nós estamos na fase de discussão para discutir deputado sargento Rodrigues presidente agradeço a vossa excelência mais uma vez eu queria presidente fazer coro aqui as falas do deputado Ulisses Gomes do deputado Tito Torres e dizer que sim é algo absurdamente na contramão isso gente está postado no perfil do Instagram do jornal o tempo essa fala que já está em diversos veículos de comunicação Romeu Zema sobre a alternativa de Rodrigo Pacheco ao regime de operação fiscal fala ação em pouca ação é algo assim é um desrespeito ao senador Rodrigo Pacheco presidente do Congresso Nacional que se colocou à disposição para ajudar e é um desrespeito deputado Dorgal Andrada deputado Ulisses ao presidente desta casa o deputado Tadeu Leite Martins porque no passado deputado Tito Torres eu comentava aqui deputado Tito com o deputado Dorgal e o deputado Rafael Martins que no mandato passado ele criava uma cortina de fumaça alegando que era o deputado Agostinho Patrus que não ajudava e nesse momento este ano deste novo mandato a gente percebe deputado João Magalhães deputado Zé Guilherme que o presidente da Assembleia tem sido extremamente eu diria republicano na sua atuação colocando os principais projetos do governador em pauta permitindo que eles possam prosseguir nas comissões e no plenário inclusive deputado Dorgal matérias eu diria péssimas para os próprios parlamentares da base enfrentar como foi a questão do 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 aumento de impostos recentemente aumento de impostos como foi reforma administrativa como foi tantos projetos deputado Tito Torres que se não fosse o presidente da Assembleia não teria chegado a plenário por quê porque entre os 77 parlamentares o único que pode pautar matéria no plenário é uma autonomia única e exclusiva do presidente do poder e o deputado Tadeu Martins Leite tem ajudado e muito o governo ajudou inclusive o Rafael Martins na questão do PAF ajudou em matérias dificílimas ajudou inclusive no aumento de 300% para o governador Romeu Zema e seus secretários pautou a matéria então não é por falta de ajuda e quando o governador deputado Dorgal o que nos deixa eu diria extremamente indignados a palavra a palavra deve ser essa indignação quando a gente percebe que o governador vem dizer atacar a proposta esta proposta que foi apresentada deputado Roberto Andrade não foi apenas pelo senador Rodrigo Pacheco não ela foi alinhada ela foi costurada com o presidente da assembleia e ele vem dizer que é só falação olha há duas semanas atrás eu alertei tive aqui até que fazer um desenho de como é que faz uma petição é como é que a gente aprende uma petição quando a gente vai fazer o curso de direito para que a AGE pudesse chegar lá e falar olha governador posso fazer a petição ao supremo e explicando que as tratativas a visita do presidente da assembleia do Rodrigo Pacheco ao presidente da república a fala do presidente da república a fala do ministro da fazenda e depois ele vem a pública e fala que concorda que realmente essa proposta é melhor e agora vem dizer que é falação e pouca ação olha pouca ação deputado Dorgal é quem ficou aguardando sem fazer nada esperando cair do céu uma solução que ele poderia ter apresentado uma petição no supremo tribunal federal para requerer a dilatação de prazo esse prazo do dia 20 de dezembro foi imposto pelo STF e é o mesmo STF que pode falar assim olha estou dando mais seis meses de prazo e o governador vem falar isso deputado Gustavo Santana não sei se vossa excelência já teve oportunidade de ver essa nota deputado Gustavo Santana do governador Romeu Zema dizendo que a proposta encabeçada pelo nosso presidente e pelo presidente do senado do congresso seria a perspalação Romeu Zema isso é desrespeito com a assembleia isso é desrespeito com alguém que está te ajudando muito e eu já disse eu pessoalmente coisas que a gente conversa entre a gente e que a gente não divulga mas eu já disse ao presidente da assembleia eu o senhor está muito bonzinho com o governo o senhor está muito complacente com o governo o senhor está trazendo matérias espinhosas aqui para dentro do parlamento e que o governo não merece essa atenção de vossa excelência presidente eu já disse isso para o presidente Tadeu e aí a gente está vendo olha a resposta olha a resposta que o governador vem e faz eu já disse e vou repetir deputado Gustavo Santana deputado professor Cleito o que eu disse e vou repetir o que o Zema deveria estar fazendo agora Rafael Martins deputado Tietchan Doutor o Zema deveria pegar o seu advogado-geral do estado o seu secretário de fazenda a sua secretária de planejamento o seu secretário de governo e o vice-governador vamos para Brasília vamos bater lá vamos insistir vamos bater na porta do ministro da fazenda vamos até o Rodrigo Pacheco vamos até o STF eu mostrei aqui deputado Gustavo Santana eu mostrei aqui essa aqui isso aqui é a foto de uma semana atrás do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro bater na porta de quem? do presidente do Supremo Tribunal Federal por quê? porque ele está preocupado ele sabe que a dívida é impagável do Rio ele já anunciou que não tem como pagar a parcela de 8,5 bilhões em janeiro ele já disse que vai haver quebradeira no estado sou eu que estou dizendo não gente matéria está aqui eu fiz questão de pegar a matéria do governador Cláudio Castro e aí todos nós os servidores os servidores que pode não ser né obviamente alguns sim a gente vê vários aqui formados em economia outros em direito mas a sua maioria não tem essas formações específicas mas os servidores enxergaram o estrago o desastre que é o regime o conjunto da Assembleia já enxergou nós tivemos uma fala aqui deputada Lohana brilhante do deputado Arnaldo Silva na par da manhã brilhante brilhante a fala do deputado Arnaldo Silva falando que esse é o pior caminho e mostrando claramente que o governo até agora não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz todos nós sabemos que o regime é péssimo para o estado deputado Tito Torres que o regime não resolve o problema que o regime nos afunda em uma dívida sem precedentes da história que a dívida ela ficará se hoje ela é impagável aí que não vai ter condições nenhuma de pagar e que ela arrebenta com aquilo que é primordial para a população com as políticas públicas o regime gente ele é muito mais do que os estragos são bem maiores do que nós que estamos aqui fazendo essa discussão e aí a minha preocupação com os colegas deputados que tem aqui mantido a postura ainda de votar com o governo é que quem vai sofrendo na ponta da linha são os mais humildes porque eu não vejo a pessoa que tem um poder financeiro melhor bater na porta de um hospital público eu não vejo uma pessoa que tem um poder financeiro melhor bater na porta de uma UPA de uma UBS de um posto de saúde não vai porque tem plano vai para o Mater Dei vai para o Cílio Libanês lá em São Paulo Alberto Einstein vai para os hospitais melhores vai para aqui que tem melhor e aí eu pergunto aos senhores e senhoras será que o governador está preocupado com a política pública dos mais humildes não será que o governador está preocupado que vai realmente faltar gasolina e equipamentos para aquela viatura do resgate do bombeiro que salva vidas dias de noite como aconteceu na ação criminosa da Vale que matou de forma criminosa 272 pessoas e eu falo isso porque eu fui o autor da CPI e o bombeiro ficou lá 24 horas ininterrupta por mais de um ano será que ele não sabe que vai faltar equipamentos de proteção individual sabe ele sabe que vai faltar ele sabe que vai faltar presidente que vai faltar papel a quatro na sala de uma impressão e cartucho na sala dos professores da secretaria de uma escola estadual onde o professor a professora não terão condições dignas de exercer e vai precarizando vai definhando a política pública vai destruindo a política pública e por fim e não muito não muito de menor importância é a questão é a questão do congelamento de salário de nove anos nove anos e por mais que o meu colega tente me desconcentrar não vai conseguir desconcentrar nós vamos continuar aqui trabalhando e dizendo congelamento de salário alguém precisa dizer ao secretário de governo Gustavo Aladás Gustavo Aladás nem mesmo aquelas duas parcelas minúsculas de 3% que o governo anunciou nem essas serão cumpridas porque nós vamos depender de crescimento e de receita para encerrar deputado já encerra o presidente além além presidente de julgar para o setor privado setores importantes do estado como segurança como educação como saúde 13 unidades Renato Barros 13 unidades da FEMIG serão entregas ao setor privado será que estão preocupados com aquele cidadão da favela que vai chegar lá da periferia não eles não vão estar preocupados estão preocupados em ganhar dinheiro essa que é a visão mercantilista do setor privado então quero aqui presidente encerrando as minhas palavras até porque nós teremos votação no plenário e é por isso que vossa excelência deve estar aqui preocupado dizer o seguinte temos que parar a tramitação desse projeto temos que fazer um apelo ao nosso presidente para que ele não paute essa matéria até que o supremo tribunal se manifeste até que haja um retorno do presidente do congresso Rodrigo Pacheco e do presidente da assembleia dizendo olha a solução mais viável está encaminhada e esse projeto deve ir para a gaveta e nunca mais sair de dentro da gaveta dos escaninhos da assembleia obrigado presidente inscrição presidente para encaminhar deputado Ulisses Gomes para discutir para discutir para discutir deputado Ulisses Gomes obrigado presidente cumprimentar deputadas e deputados novamente presidente eu falava anteriormente no encaminhamento do requerimento aliás dos inúmeros requerimentos que a gente tentou protelar no sentido de convencer vossa excelência os deputados e a assembleia a retirada desse projeto da pauta mas vencido essa tentativa nós vamos manter o debate na tentativa de ganhar a confiança daqueles e daquelas que não querem votar ou não apoiam esse projeto um pouco diferente da linha que o deputado sargento Rodrigues legitimamente aqui defende eu acredito que está na hora e a deputada Beatriz Serqueira nos últimos debates aqui compartilhou da mesma ideia compartilho da ideia de que nós temos que votar deputado Tito deputada Bia estava sentado do lado de vossa excelência há pouco deputado Ulisses eu sigo também na mesma linha de vossa excelência obrigado deputado e falava a mesma coisa o governo não tem a nossa opinião na convicção que eu tenho voto para garantir isso nós parabéns a todos mais uma vez nós conseguimos ganhar a confiança sobre aquilo que nós estamos há cinco anos falando a verdade deputado Leleco muitas vezes fomos ignorados muitas vezes duvidaram de nós muitos até de algum de nós criticaram falar que nós estávamos errados e se curvaram a verdade porque a verdade ela pode demorar para ser reconhecida deputado Cleiton mas contra ela ninguém tem o que dizer e a verdade é única esse regime é perverso esse regime proposto pelo governador Zema não resolve o problema da dívida esse regime ele é montado unisclusivamente pelos interesses eleitorais do governador Zema de continuar se pousando como bonzinho que quebrou o estado porque ele critica o governo passado dizendo que pegou o estado quebrado mas é o governo que pagava a dívida entregou para ele o estado devendo 100 bilhões de reais hoje ele vai estar devendo 160 bilhões vai dever 210 na proposta dele e diz claramente que não consegue pagar a deputada Bia uma parcela da dívida uma parcela ele critica tanto o governador Fernando Pimentel ex-governador que pagou quatro anos da dívida quatro anos ele fala se eu tiver que pagar o Zema falando se eu tiver que pagar uma parcela no mês que vem eu vou atrasar a salária uma parcela ele já diz que está quebrado então o que ele foi capaz de fazer ele foi capaz de ser pior do que aquele que ele critica pior ele não consegue nem ser igual igual seria pagar a dívida e pelo menos na mesma condição e tentar colocar a situação do estado que ele não dá conta de dizer como é que vai ficar se não através de ameaças e eu falei anteriormente falava da matéria que saiu no jornal o tempo lamentavelmente sobre a fala mais uma vez fora de contexto fora da lógica fora de algo dentro de uma lógica de bom senso do governador Romeu Zema que foi a crítica que ele fez ao presidente Tadeu Leite e ao presidente do Senado quando ele diz abre aspas que deixa eu pegar de novo a fala dele aqui cada hora é uma fala dele falação e poucação cobrando deles a solução de algo que há cinco anos ele está discutindo que é a única alternativa do deputado Laleano cinco anos aí faltando dois meses para fechar o ano ele desarquiva um projeto que ele falava que era prioridade para ele nós assumimos na assembleia dia 1º de fevereiro e o projeto continuou arquivado na assembleia vou repetir isso aqui ficou sete meses sete para oito meses arquivado deputado Lohano aí ele desarquivou cara de pau desarquivou sem mandar o plano deputado Tito ninguém sabia o que era aí o presidente Tadeu foi firme em cobrar isso só vai tramitar se você mostrar para nós o que é o plano aí faz 40 dias que ele manda o plano para cá 40 dias ele manda o plano todo mundo descobriu o que realmente o Zema queria que é ampliar a isenção fiscal empurrar a dívida protelar a solução jogar a responsabilidade para outros governos e impor neste período o pagamento através apenas única e exclusivamente dos servidores que ficaram nove anos sem reajuste é isso que o Zema apresentou aí o presidente Tadeu junto ao presidente do Senado toma uma iniciativa e eu falava aqui repito hoje faz 21 dias da reunião que os líderes com o presidente Tadeu participaram junto com o presidente do Senado cinco dias depois aconteceu uma reunião do presidente do Senado com o ministro da Fazenda com o governador e o governador veio a público dizendo que aceitava essa proposta passados 16 dias ele vem a público e fala que falação é pouca e aí presidente deputado João Magalhães e todos que nos ouvem a resposta do senador Rodrigo Pacheco ela vem exatamente nesta compreensão que aqui nós estamos compartilhando então deputado João Magalhães não sei se vossa excelência teve acesso primeiro a essa provocação do deputado eu vou aguardar um pouquinho então se eu puder dar um tempo queria a atenção de vossa excelência queria que vossa excelência acompanhasse depois o senhor recompõe meu tempo não eu quero que o líder e o presidente acompanhem porque é muito sério isso é um movimento ninguém está brincando ninguém eu não saí daqui fui a Brasília junto com o deputado Jean Freire representando todo o nosso bloco que está aqui 40 dias enfrentando horas e horas não tem ninguém aqui que não sentou mais de duas três, cinco, sete nove horas em cada uma das comissões para enfrentar isso para chegar dias depois da enrolação do Pinó cara de pau para vir a público criticar o presidente da Assembleia o presidente do Senado e todos os líderes de que é falação e pouca ação de um cara que passou 16 dias viajando para chegar agora encaminhou hoje um pedido que ele poderia ter mandado há 16 dias atrás e nós poderíamos hoje estar aqui cobrando o Supremo Tribunal Federal que não responde que nem provocado foi se é que despachou hoje nem chegou na mão do ministro ainda que até protocolar aí então assim nós não teremos a resposta do dia para a noite do Supremo Tribunal Federal amanhã tem uma perspectiva de uma agenda do ministro com o senador que pode ter alguma resposta política mas a resposta do Supremo Tribunal Federal presidente e meu líder do governo aqui não tem e o Rodrigo Pacheco responde a provocação do governador Zema sobre falação e nenhuma ação dizendo assim abre aspas diz o senador Rodrigo Pacheco as ações possíveis neste momento estão sendo feitas amanhã por exemplo terei reunião com o ministro Fernando Haddad mas o mais um passo importante no caminho da solução da dívida quero ajudar o governador a resolver o maior problema do governo dele mas o governador aí ele diz mas o governador não pode querer para ontem algo que ele não conseguiu resolver em cinco anos há regras há negociações e um caminho para isso tudo ao seu tempo fecha aspas parabéns mais uma vez ao senador presidente do senado Rodrigo Pacheco que responde dentro da responsabilidade que ele tem do cargo que ocupa o governador que está brincando com a nossa cara aqui todo mundo sério aqui independente de se é contra ou a favor dia a dia horas e horas debatendo isso para chegar na hora de votar vésperas do plenário vésperas de uma reunião importante para vir tirar sarro para vir fazer palhaçada brincadeira querer falar para a bolha dele uma narrativa de mais uma vez tirar dele a responsabilidade de colocar no outro porque é isso que ele está fazendo a todo momento tentar tirar a responsabilidade do colo dele não podemos aceitar companheirada podemos votar a favor podemos ter dúvida podemos ser contra tudo isso é do jogo agora não fazer nada e ter a cara de pau de jogar a responsabilidade para o outro numa altura do campeonato desse jogo que nós estamos aqui nós vamos passar nós vamos esticar aqui quase a véspera de Natal para ter que discutir isso porque o presidente já disse que vai colocar em pauta mas o governador não quer ele quer enrolar e quer jogar o desgaste a responsabilidade aqui para a Assembleia então eu não tenho outra alternativa se não pedir para a gente rejeitar esse projeto porque essa é a resposta que a gente tem que dar a um cara que fala isso publicamente que brinca com a cara de todo mundo que joga com a vida dos servidores e consequentemente com a vida do cidadão que depende do serviço público porque com todo respeito aos empresários que geram emprego que investem no nosso estado que negociam e tem suas isenções fiscais tem que pagar a conta também tem que estar aqui para estes o governador está dando um recado vão aumentar a isenção para vocês mas para os servidores não eu vou cortar e de vocês estes que estão recebendo benefícios tem acesso tem agenda vai no governo é recebido o cidadão que está lá precisando de atendimento da saúde ou está andando nas estradas buracadas não tem como chegar no estado ele não faz lobby e a nossa atuação aqui que poderia ser comparada com esse enfrentamento para defendê-los e é isso que nós estamos fazendo se o governador resolve estender a mão para quem tem para quem ele tem acesso é hora desta casa estender a mão para quem não tem acesso ao governo para quem é ignorado para os sindicatos que não são ouvidos para quem representa os trabalhadores para quem defende a população que depende do serviço público esta é a nossa função neste momento para responder este governador que quer fazer graça dizendo que é falação e nenhuma ação este que durante cinco anos não encontrou nenhuma solução para o estado um fanfarrão a resposta que nós damos a um fanfarrão é rejeitando esse projeto porque eu não tenho dúvida presidente para encerrar e concluir só há uma maneira deste fanfarrão parar com a brincadeira na nossa cara e se dedicar a uma proposta séria onde todos como eu disse ontem estaremos numa mesa redonda nós não podemos discutir esse projeto com lados quem é contra quem é a favor quem gosta quem não gosta nós temos que sentar numa mesa redonda que é um problema de estado e o problema de estado a assembleia pode ajudar o governo tem que ter sua responsabilidade empresários também servidores agora não pode dizer que é só um lado então nessa mesa redonda que o senador Rodrigo Pacheco o presidente Lula sentou aliás é só ver a foto é uma mesa redonda não pode ter lado ou nós vamos nos unir aqui para encontrar uma solução para o estado de Minas Gerais ou nós vamos viver a vida às custas de um fanfarrão que ao longo do tempo não fez nada e quer jogar a responsabilidade para quem de fato quer buscar alternativa e solução para discutir para discutir senhor presidente só um minuto eu havia pedido antes para discutir senhor presidente essa narrativa que o governador atacou o senador Rodrigo Pacheco presidente da assembleia ela não procede basta fazer a leitura correta da matéria Zema sobre alternativa de Pacheco ao RRF dois pontos falação e pouca ação agora vamos ler o que o governador disse abre aspas toda alternativa é bem vinda mas a proposta do presidente do congresso precisa ser apreciada pelo ministério da fazenda pela secretaria e tesouro nacional e até agora ninguém apreciou ou seja está dirigindo ao ministério da fazenda escritaria e tesouro nacional ponto então ficou na falação até agora não teve nenhuma ação efetiva por parte do governo federal fecha aspas parágrafo seguinte abre aspas o governo do estado junto com a assembleia está peticionando no supremo tribunal federal provavelmente hoje ou amanhã um pedido de postergação do prazo que vem de 20 dezembro comentou o governador zema ainda agradeceu a articulação do presidente da assembleia legislativa de minas gerais deputado tadeu martins leite para solucionar a dívida do estado com a união superior a 160 bilhões de reais em momento em momento em momento nenhum o governador criticou ou atacou ou reclamou de qualquer ação do presidente da assembleia legislativa tadeu martins leite e também do presidente do senado e sim da morosidade do ministério da fazenda e secretaria tesoura nacional obrigado senhor presidente a reunião está suspensa porque temos plenário nesse momento quando terminar o plenário nós retornaremos está reaberta a sessão porque nós temos que prorrogar por causa do horário valer as inscrições presidente eu prorrogo a reunião por duas horas está novamente suspensa a reunião o mês e por que não nos últimos cinco anos a última fala de alguém que durante a administração pública uma pequena fala na CCJ e nessa comissão alertou aqui para os danos que o regime de recuperação fiscal e a aprovação do mesmo podem trazer para o estado de Minas Gerais presidente eu até vou pedir a contagem do tempo para que eu não ultrapasse aqui os dez minutos porque se deixar a gente vai então até para para ser correto com o tempo e dentro da razoabilidade né deputado do ergão que a gente não ultrapasse aí o tempo regimental mas eu gostaria eu gostaria de mais uma vez fazer para os senhores e para não aqui não temos nenhuma senhora deputada mas para todos os deputados e deputadas dessa casa um apelo de que derrotemos esse regime de recuperação fiscal agora mais uma vez não posso deixar de lamentar a postura do governador hoje foi uma fala mas eu queria resgatar obrigado queria resgatar a fala de semana passada o que semana passada veja só o que o governador diz opositores ao plano de recuperação fiscal não querem que o estado dê certo e houve deputado Ulisses Gomes um contraponto do presidente Rodrigo Pachico que disse para o governador Zema vamos trabalhar eu queria dizer a vocês servidores e servidoras e aqui eu quero agradecer e muito as falas e as palavras do deputado Arnaldo do reconhecimento do papel do trabalho que foi feito aqui enquanto oposição não para obstruirmos pelo simples fato de obstruir mas para fazermos esse contraponto esses alertas esses registros técnicos legais jurídicos de chamar atenção para a possibilidade de um desgaste que no final das contas não vai dar em nada de durante as discussões desse regime de recuperação fiscal ouvimos aqui do secretário de fazenda do estado que essa era a única alternativa e se vocês se recordam eu disse para ele não nós temos outras alternativas inclusive eu apresentei em fevereiro desse ano dois projetos de lei autorizativos que concedia ao governo do estado a possibilidade de dação das nossas empresas públicas como forma de abatimento da dívida mas o tempo todo nós temos um governador que eu vou chamar aqui de bipolar que ora se comporta de uma forma dizendo que abraça que as outras alternativas inclusive alternativa proposta pelo presidente Tadeu pelo presidente Rodrigo Pacheco pelos líderes dessa casa e aqui só nessa mesa nós temos dois e que na semana passada como eu dizia o senador Rodrigo Pacheco teve que além de dizer que nós precisamos trabalhar disse também o senador Rodrigo Pacheco não é hora de ficar com prosa ruim e aí quem entende bastante do mineires porque eu morei num outro estado durante um tempo quando eu usava a expressão prosa ruim as pessoas desse estado não entendiam muito bem o que a gente queria dizer mas o bom mineiro sabe o que é um prosa ruim e o dicionário de mineireis nos ensina prosa ruim conversa besta conversa lerda sem muito objetivo apenas para passar o tempo sem nenhuma proatividade governador é hora de deixar de ser prosa ruim esse estado clama para que vossa excelência deixe de conversa besta de conversa lerda sem objetivo apenas para passar o tempo e apenas para ganhar tempo mas que eu quero deixar esse recado pelo sentimento de hoje os senhores e as senhoras recordam que eu fiquei aqui essas semanas deputada Beatriz serqueira deputado sargento rodrigues outros deputados do nosso bloco deputada lorana deputado ulisses estiveram aqui também deputado leleco puderam se manifestar mas nós ficamos aqui o tempo todo fazendo uma cobrança deputada Beatriz que nós queríamos que aparecesse alguém da base do governo para defender o regime tecnicamente apontar para nós com toda humildade até mudar a nossa opinião caso nos convencesse de que o regime era o melhor caminho para Minas e tal é a nossa surpresa que hoje aparecem dois deputados da base do governo deputado Arnaldo Silva e o deputado Tito Torres para dizerem o contrário para se somarem a nossa luta e eu queria aqui encerrar essa última fala encaminhando como defendeu hoje de manhã e agora também bem a pouco antes de encerrarmos essa reunião para irmos para o plenário nosso líder deputado Ulisses Gomes como defendeu a deputada Beatriz Serqueira e aí eu gostaria da compreensão dos senhores e das senhoras nós esgotamos a obstrução conseguimos adiar o máximo possível fizemos aqui os contrapontes necessários as emendas que eu quero aqui dizer que não foram exageradas mas as emendas apesar do número surtir um certo susto em toda a casa elas eram didáticas e pedagógicas deputada Beatriz Serqueira porque essas emendas elas chamaram a atenção dos deputados e deputadas dessa casa para uma obviedade daquilo que está acontecendo em outros estados que fizeram adesão ao regime qual seja a impossibilidade da celebração de convênios com espaços importantes e caros da vida de todos os cidadãos mineiros como as APAES os hospitais filantrópicos as próprias prefeituras cada uma dessas emendas trazia um nome de uma escola de uma PAE de um hospital de uma estrada de Minas de um parque ecológico que são patrimônios do público do povo de Minas Gerais utilizamos esse instrumento mas eu encerro aqui com a leitura de um artigo que eu escrevi sobre o regime de recuperação fiscal em Minas em 2019 olhando para o Rio de Janeiro e chegando à seguinte conclusão os esforços conjugados pela União para conter o endividamento bem como a recomposição das receitas dos estados através da constituição de 1988 não foram suficientes para sanar endividamentos dos entes subnacionais e nem para conter o aumento de suas despesas obrigatórias especialmente com o pagamento de pessoal ao mesmo tempo em que a constituição e os planos de recuperação fiscal implementados após 88 demonstraram uma preocupação em se socorrer às finanças do Estado a União almejando resultados macroeconômicos promove significativa perda às receitas dos entes federados através da desoneração de produtos destinados à exportação e com o objetivo de conter a inflação pratica taxas altas de juros que acarretam o aumento dos encargos financeiros dos contratos administrados pelo governo federal aumentando ainda mais o endividamento estadual dessa forma tem-se que houve sucessivas interferências da União nas finanças dos estados e o que demonstra uma fragilidade do nosso pacto federativo assim conclui que o regime de recuperação fiscal proposto pela lei complementar 159 não é capaz de corrigir as distorções de décadas de violação ao pacto federativo e da crise estrutural do estado de Minas Gerais e levará em curto espaço de tempo a uma escalada nas despesas da corrente líquida embora incalculável incalculáveis perdão os efeitos econômicos e sociais da pandemia e os reflexos da crise política vivenciada em Minas Gerais nos levam a acreditar que o regime de recuperação fiscal que tem na austeridade a forma de recuperação das finanças dos entes subnacionais embora duvidosa sua eficácia estou concluindo presidente quando comparados com os dados obtidos pelo Rio de Janeiro não será capaz de atingir a finalidade de tirar Minas do buraco ainda porque não é possível nesse momento aferir os impactos de crises econômicas futuras políticas ou até mesmo sanitárias sobre um país que ainda sucumbe diante da desigualdade social e que esse regime não surte efeito nenhum que seja capaz de recuperar as finanças do nosso estado e eu encerro o presente dizendo que eu não tenho dúvida de que nas últimas semanas o que nós fizemos aqui foi honrar a frase de São Paulo combati o bom combate e espero que as minhas palavras ao presidente da Assembleia ontem se concretize quando o presidente Tadeu respeitosamente disse para mim professor Cleio o senhor já entrou para a história da Assembleia por conta do número de emendas e eu dizia para ele eu quero entrar para a história da Assembleia sendo considerado um dos deputados que enterrou o regime de recuperação fiscal muito obrigado obrigado para discutir deputada Beatriz Serqueira presidente eu acho que nós já estamos prontos e prontas para votar esse projeto de lei no plenário nós já realizamos são nas minhas contas aqui quatro audiências públicas já realizamos tentativa de sabatina com os secretários de estado que não apresentaram o plano de recuperação fiscal mas nós tivemos acesso ao plano conseguimos compreender o que o governo pretende tivemos acesso a mais documentos que foram encaminhados depois demonstrando que haverá sim alteração na legislação estadual portanto reforma da previdência reforma administrativa já sabemos que o governo vai entregar 13 hospitais da rede FEMIG para algum grupo econômico privado já sabemos que o governo quer ampliar a privatização da educação e também instituir outro modelo de parceria público-privada porque tudo isso está no plano sabemos que o governo quer manter o seu período do seu governo com parcelas pequenas do pagamento da dívida e vai inviabilizar o governo que virá depois dele sabemos que o governo só quer fazer a redução das isenções fiscais no outro governo ou seja inviabilizando o governo que virá depois dele nós sabemos que o governo Zema não apostou na negociação em Brasília porque ele priorizou por cinco anos quatro dos quais ele tinha na presidência da república um aliado que poderia ter sim feito uma renegociação da dívida eram aliados nos quatro anos inclusive o governador foi muito contundente na campanha de reeleição do candidato derrotado à presidência da república poderia ter tido uma boa negociação nós sabemos que o governo protelou ao máximo a ida ao STF agora esse argumento ele é frágil quer dizer foi o governo o governo do estado foi ao STF pedir a adesão sem passar pela assembleia foi o governo do estado que foi ao STF o tempo inteiro provocou o judiciário mas depois emburrou não eu não quero ir sozinha ao STF eu só quero ir com o governo federal tentando responsabilizar o governo federal de algo que não é responsabilidade do governo federal ele já poderia ter peticionado depois da primeira reunião que teve em Brasília mas ele demorou muito para tentar dizer primeiro para responsabilizar o governo federal no final a gente já viu pistas sobre isso aqui segundo para dizer que não deu tempo que a única alternativa era mesmo o regime de recuperação fiscal mas ele nunca quis renegociar a dívida ele quer o regime de recuperação fiscal porque ele tem interesses de grupos econômicos que ele pretende com as privatizações com a entrega das nossas estatais nós já sabemos toda essa síntese então está na hora de votar gente o que eu quero dizer a todo mundo que está nós estamos aqui há quanto tempo dois meses vocês estão aqui todos os dias acompanhando nesse lugar pouco confortável quanta gente fica em pé do lado de fora tempos infinitos reuniões de sete horas aqui começa de manhã termina a noite não é todos nós já sabemos todo o conteúdo do regime de recuperação fiscal todos os posicionamentos políticos todas as posições vamos votar então eu quero discutir que é o único momento que quem não é membro da comissão pode falar então no momento de discussão do parecer do projeto de lei complementar 38 que vai ferrar vai destruir a educação porque não adianta você garantir o Fundeb e ao mesmo tempo teto de gastos não adianta você garantir a transferência para os municípios mas garantir da mesma forma ter teto de gastos inviabilizando programas e projetos junto aos municípios não adianta você garantir o mínimo constitucional da saúde se você não puder fazer investimentos então nós sabemos o que é que esse teto de gastos tem porque nós o Brasil já o experimentou em 2016 deu errado tanto é que esse ano foi votado uma revisão desse processo então nós estamos acho que bem amadurecidos para votar como o projeto PLC será votado agora e o projeto 1202 já foi votado também os dois ficam prontos para votar então a nossa expectativa é que amanhã de manhã nós já estejamos em plenário todos nós para votarmos sim ou não adesão ao regime de regulação fiscal sim ou não a destruição do serviço público sim ou não a privatização da rede hospitalar da FEMIG sim ou não ao avanço da privatização na área de segurança pública sim ou não ao avanço da privatização na saúde na educação sim ou não a continuidade de benefícios fiscais para só inviabilizar o próximo governo sim ou não aderir a um regime de recuperação fiscal que não vai resolver o problema da dívida de Minas então acho que agora é o momento do poder legislativo depois desse processo exaustivo que foi fundamental que nós fizemos aqui nas comissões mas agora é a hora do deputado da deputada que representa a população mineira diz qual é a assembleia qual é o resultado que a assembleia legislativa vai entregar à sociedade porque aqui tem-se uma ideia da qual eu não comungo de que se a assembleia não com licença está suspensa a reunião não é da minha fala mas eu preciso suspender senão o coro vai cair tá eu te devolvo o tempo suspensa mais cinco minutos a reunião do projeto estava já na conclusão da discussão dizendo que esse processo todo ele foi importante porque revelou a sociedade as intenções do governo Zema revelou a realidade do que é um plano de recuperação fiscal e revelou que a gente tem alternativas se o governo Zema tivesse assumido a postura de governador do estado no início desse ano e tivesse buscado o diálogo com o governo federal nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando nesse momento nós não teríamos sequer o regime de recuperação fiscal pautado e não estaríamos fazendo com que os servidores tivessem o seu pior momento do último período vendo a possibilidade da destruição do serviço público como o regime de recuperação fiscal propõe então acho que todas essas informações já foram trazidas à sociedade que está acompanhando bem o que está acontecendo e acho que amanhã a partir das nove dez horas da manhã não sei que horas que vai ser convocada extraordinária nós já temos condições de votar o projeto e de cada deputado estadual se posicionar em relação ao que pensa ao que quer para Minas Gerais porque aqui tinha uma discussão da qual eu discordo eu estava nesse ponto da minha fala anterior de que se não votar ou se não aprovo que a Assembleia não ficaria com a responsabilidade de não ter de Minas Gerais não ter cumprido o prazo e ter que começar a pagar as parcelas da dívida com a União mas a Assembleia vai ficar com a responsabilidade da destruição do serviço público a Assembleia vai ficar com a responsabilidade de uma década de precarização do serviço público de modo que nós deixaremos de ter fiscalização no meio ambiente de modo que nós deixaremos de ter escola pública de modo que nós deixaremos de ter as delegacias de polícia com a condição do atendimento à sociedade de forma que as mulheres vítimas de violência terão cada vez menos estrutura do Estado para o seu atendimento essa é a outra opção essa opção a Assembleia vai topar pagar o preço diminuindo a prestação de serviço público diminuindo a condição do Estado atender a sociedade e aí depois de demonstrado que o governo tem quase 25 bilhões de reais em caixa o governo fazendo de caixa esse tempo todo não informando o dinheiro que tinha em conta e só através do Tribunal de Contas é que nós tivemos acesso a informações básicas demonstrando que não será esse caos caso chegue no dia 20 de dezembro o regime não tivesse sido aprovado mas nós temos outras alternativas como os diálogos as negociações em Brasília tem demonstrado então eu o que eu quero ao concluir a minha discussão sobre o PLC 38 dizer que a gente já está pronto para votar e amanhã todos nós no plenário para votarmos a adesão ou não ao regime de recuperação fiscal a destruição ou não de serviço público apostar ou não numa negociação definitiva da dívida que não é o regime de recuperação fiscal eu acho que nós já estamos maduros enquanto todos nós nesse processo para realizarmos a votação amanhã só as minhas considerações na discussão do projeto de lei 38 eu não sou membro da comissão portanto eu não voto em que pese nesse momento eu votaria mas vou ficar aqui porque caso seja necessário agora eu já sou o pessoal do bloco está me informando ali que eu vou compor o quórum para essa votação então eu votarei contrário ao projeto de lei complementar 38 são as minhas considerações presidente obrigado pela ordem pela ordem sargento rodrigues presidente de igual modo eu quero novamente aqui realçar o papel dos nossos presidentes sindicatos associações e demais servidores públicos que estão acompanhando nessa luta nós temos aqui diversas categorias de servidores devidamente representados por seus presidentes diretores vice-presidentes ou seja que estão nos acompanhando desde o primeiro momento eu acredito muito presidente que tudo aquilo que nós já dissemos aqui e que todos puderam acompanhar nós conseguimos demonstrar para o conjunto da sociedade e para a imprensa e especialmente para a imprensa que tem acompanhado que tem noticiado o tempo todo informações que colocaram o governo eu diria numa posição muito delicada colocou o governo numa situação muito constrangedora primeiro porque o Sinfaz Fisco ontem trouxe uma notícia dos recursos que estão lá os 24 bilhões como referência de agosto o próprio jornal o tempo de hoje trouxe a seguinte notícia que daria para pagar sete folhas e aí eu me dirijo aqui aos colegas da segurança pública descumpriu o acordo com a segurança pública doutora Camille Aline e tantos outros que aqui se encontram descumpriu o acordo com a segurança pública e com 24 bilhões em caixa mas não era a intenção era de segurar não conceder aquilo que era justo acima de tudo porque ninguém pediu ao governador algo impossível ninguém reivindicou Marcelo aquilo que não era de direito nem mesmo a inflação o governador o 5.8 referente a 2022 o governador honrou nem mesmo depois de fazer um compromisso com a nossa classe o governo honrou e aí por mais que o governo venha caminhar informação e notas para que o líder de governo possa vir aqui fazer contraponto não nos convence não nos convence porque o governo já descumpriu tantas tratativas conosco que não adianta que não consegue nos convencer mais e nenhum servidor desse estado foi no conto da carochinha naquilo que o governo dizia e tentava mostrar que não haveria congelamento ninguém conseguiu convencer aliás se o congelamento fosse o único problema do regime talvez a gente até de certa forma poderia até ser um pouco mais eu diria complacente vamos ajudar todo mundo vamos participar mas não é um único problema é um dos graves problemas o maior problema que eu vejo nisso tudo primeiro o regime não resolve o problema da dívida segundo nos enfia numa dívida num abismo sem fim um abismo financeiro terceiro o mais humilde será prejudicado doutora Camille tanto a senhora o escrivão Marcelo a escrivão Aline que aqui se encontra os demais investigadores e delegados visitam delegacias estão caindo os pedaços imagine a senhora com o regime aí doutora Camille aquele dispositivo que eu atentei pra ele aqui nesse projeto que nós estamos fazendo a discussão do PLC 38 aquele dispositivo que diz o seguinte parágrafo primeiro do artigo primeiro o Estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas a fim de reconduzir a despesa primária ao limite estabelecida no caput desculpa estou desconcentrado vou continuar então retomando aqui doutora Camille se todos os servidores entendessem a tradução desse dispositivo desse comando jurídico como a gente entende com a clareza que a gente entende e se toda a população aqui o deputado não conseguir nem entrar na assembleia talvez os servidores que ainda estão lá adormecidos ainda eu vi o apelo da doutora Camille lá nas redes sociais viu doutora Camille acompanhei lá tenho acompanhado os outros sindicatos dizendo olha não adianta ficar no whatsapp não gente vem pra cá vem ajudar a pressionar amanhã o projeto do regime de operação fiscal se conseguir passar que hoje estará na pauta das 10 horas da manhã essas informações que a gente tem o PLC 38 e o 1202 estará na pauta de amanhã dia 7 de dezembro às 10 horas da manhã então você que é servidor público de qualquer área do estado de qualquer um dos poderes de órgãos saia da zona de conforto venha pra cá venha ajudar a pressionar os deputados a dizer não porque se o regime for aprovado aí doutora Camille aí não adianta mais manifestação aí não vai adiantar nós vimos aqui falar assim olha governador me dá isso me dá aquilo ele vai simplesmente falar assim não nós estamos no regime recuperação fiscal eu tenho que conter o teto de gastos e se a gente volta aqui vou ler de novo porque eu havia sido aqui interrompido parávolo primeiro do artigo primeiro do PLC 38 que trata do teto de gastos o estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas a fim de reconduzir a despesa primária ao limite estabelecido no capítulo a tradução diz doutora Camille foi delegada de junta o governo vai reunir com o chefe de polícia com o comandante geral da PM do bombeiro chefe da polícia civil secretário de segurança secretário de educação secretário de saúde vai reunir e fala olha nós temos que cortar 20% do custeio aí está lá o chefe de polícia passando para o conselho superior da polícia civil estou dando aqui o exemplo da polícia civil que vai passar para os delegados regionais que vai passar para as delegacias distritais corta 20% aí nós temos uma delegacia lá que não tem um banheiro decente para concluir não tem ar condicionado como o próprio deputado federal Pedro Aihara visitou agora está no instagram dele uma unidade prisional de o policial penal numa guarita com calor infernal de 38 graus sem ar sem ventilador um banheiro todo sujo e imundo e ainda teve que cortar e o servidor fala assim como é que eu vou cortar o que ser que eu já estou dependendo aqui do prefeito aqui na cidade menor eu vou cortar o que aqui vai cortar mais o que porque a dependência das polícias no interior dos municípios é escancarada é escancarada a dependência da polícia civil da polícia militar do corpo de bombeiros e aí o teto de gastos vai ter que reconduzir se o cidadão se o servidor entendesse claramente esse comando jurídico gente essa assembleia deputado não conseguiria nem entrar porque haveria aqui uma multidão tão grande de servidores públicos que o deputado não conseguiria entrar mas é o apelo que a gente faz aos colegas deputados que é que insiste em conduzir a matéria até o plenário eu tenho muita esperança doutora Camila muita esperança no nosso presidente o deputado Agostinho desculpa o deputado Tadeu Martins Leite e o senador Rodrigo Pacheco eu fui um dos primeiros aqui nesse plenarinho a falar que o Zema deveria procurar deputado deputado para concluir que o Zema deveria procurar o senador Rodrigo Pacheco porque ele hoje é a figura eu disse assim que ele é a figura mais importante política lá junto à União e depois disso as coisas foram ganhando mais corpo o presidente da Assembleia fez diversas tratativas eu entendo que ainda nós teremos uma solução melhor porque os próprios deputados da base como disse aqui o líder Cárcio Soares estão num completo desconforto não é desconforto não estão num né vamos traduzir aí para o popular numa saia justa né que a gente traduz aí de forma metafórica né então não saia justa não consegue como é que vota sabendo que vai destruir o estado que vai jogar o estado no buraco então parabéns mais uma vez aos bravos servidores aos valentes servidores que se mantiveram até aqui e que vão continuar conosco nessa luta os senhores e as senhoras merecem o nosso respeito a nosso reconhecimento e do lado de cá nós mantemos a trincheira e a chama acesa para que não haja o regime de recuperação fiscal presidente pela ordem só um minuto só um minuto tá bom obrigada vou te dar só um minuto esgotado o prazo regimental convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 16h30 com a mesma pauta acabou essa reunião? vou aqui um minuto e já abra é a segunda só um minuto? gente até o fim para cima para cima tchau 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 tchau